Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou fazer um stream makeover, mas não é em mim, tá? Eu vou fazer um stream makeover com uma cobaia que eu vou convidar pro vídeo de hoje. Vamos ver se ele vai topar? O que eu tô pensando? Eu tô pensando em transformar o meu irmão num idol de K-pop. O que vocês acham? Pois é, porque ele tá precisando, gente. Tadinho, o bichinho tá judiado. A gente fala com ele, mas não tem jeito. Então, vou ver se eu consigo convencer ele hoje a se transformar num idol. E ele vai ficar mara. E a gente vai fazer transformação completa, cabelo, tudo. Vou chamar ele e já volto. Trouxe aqui o meu irmão. Como vocês podem ver, a situação está periquitante. Então, a gente vai tentar mudar essa situação. O que você acha? Você aceita o meu desafio? Aceito. Vamos ver se você consegue fazer uma coisa dessas, né? Um milagre? Tá, mas, ó, você tem que saber que você tá deixando eu fazer o que eu quiser. Tá bom. Posso fazer o que eu quiser? Pode fazer mudança completa? Mudança completa. Você sabe que a primeira coisa que vai acontecer é isso daqui sumir, não sabe? Sim. Porque não existe idol assim, gente. Idol tem cara de... tem a pele com cara de bumbum de neném. Então, assim, daqui vai ter que sumir, ok? Tudo bem. E o cabelo? Posso mexer no cabelo também? Pode, pode mexer no cabelo. Tá um pouco grande. Pode? Ele tá deixando, gente. Se depois ele vir, vocês estão de prova. Ele está deixando. Então, olha só. Cabelo. Outra coisa. Sobrancelha. Ele vai ter que... vai ter que dar um jeito nessa sobrancelha aqui, ó. Né? Pode? Pode. Tá preparado? Tô preparado. Gente, olha a situação disso, né? Enfim. E maquiagem? Tem problema de você usar maquiagem? Não. Não? Tem não? Isso, gente. É que um homem, entendeu, que... Que sabe das coisas, entendeu? Não tem esses probleminhas. Maquiagem é de boa. Porque os homens na Coreia usam maquiagem e eles cuidam muito da pele. Por isso que eles têm aquela pele de bumbum de neném. Então, a gente vai fazer um stream makeover em você. E a gente vai mudar tudo, começando por essa barba que a gente vai tirar. Tá bom. Tá bom? Então pode começar a tirar a barba? Pode começar a tirar a barba. Então a gente vai começar a tirar a barba. Vamos tirar tudo isso daqui, gente. Tudo, tudo. Não pode ficar um pelo nessa cara. Pode tirar tudo. Pode começar. Pode começar. Gente, eu estou em choque. Só a barba já fez, tipo assim, muita diferença. Meu Deus, tirou 30 quilos da cara. E, assim... Esperem. Vem cá. Vem aqui. Tcharam! Gente, é outra pessoa. Outra pessoa. Agora, a gente tem que cuidar do cabelo. A gente vai ver o que a gente vai fazer. Vamos pensar num corte, uma coisa assim. E sobrancelha. E aí fazer a transformação total no final, que é com look, maquiagem e tudo. Mas olha, eu já dou muita diferença. Então, vamos para o cabelo agora. Preparado para cortar esse cabelo? Preparado. Tirar tudo. A gente vai se inspirar nesse daqui, ó. De tchau look. Fazer o corte. Essa é aquela alma que tem que comer. Vamos ver. Fazer o corte. Olha só, gente. Que diferença. Não, foi uma cara bonita. Para as pessoas verem como que já mudou. Gente, o que um cabelo e uma barba não fazem, não é mesmo? Tirou, essa pessoa já é outra. Mas não pensem que é só isso, não. A transformação não acabou por aqui. Sabe por quê? Porque nós temos o próximo passo, que é... Tcharam! Nós vamos tirar essa sua sobrancelha. Ok? Ok. Você está preparado? Achei que você resistiu. A gente vai ter que tirar a sobrancelha. Porque a Idol tem sobrancelha feita. Na verdade, eu acho que a maioria dos homens coreanos fazem sobrancelha. Então, pelo menos tirar o excesso. A gente vai ter que tirar a sobrancelha. Vamos tirar esses pelos. Tá bom. Você está preparado? Eu quero só ver se na hora que eu começar a tirar ele vai estar assim tão bonzinho, achando de boa. Vamos ver. Vamos começar? Vamos. Então vamos. Você disse que não doía. Ué, mas eu estou tirando do mesmo jeito. Vai estar doendo. Tem muitos ainda. Olha. O que você está achando? Por quê? Faltam muitos ainda. Olha só, a gente já tirou... Desse lado, gente, eu não vou tirar tudo. Porque, né, eu vou só tirar o excesso. Mas olha a diferença. Eita, aqui já deu uma diferença. Tirei o excesso e depois eu vou preencher. Bom, agora que a gente já deu uma desmatada aqui na sobrancelha, a gente vai fazer a maquiagem. Porque Idol usa maquiagem. Ok? Então vamos usar maquiagem. Vamos tentar cobrir esta face com um belo corretivo, uma bela base. E vamos tentar fazer você ficar parecendo um idol. Um BTS, um EXO, um SHINee. É isso aí. Vamos lá, gente. Maquiagem. Ah, vamos passar um primer para poder... Vou usar esse primer da Missha, que salva poros. Vamos lá. Agora a gente vai fazer a sombra. E eu tô me inspirando nessa foto do Temmin. Você tá se achando? Eu vou colocar... Eu vou me inspirar nessa foto do... É, do Jimin. Eu vou colocar a foto aqui. Essa maquiagem a gente vai tentar fazer. A gente tem essa paleta aqui, que é da Etude House. E eu acho que vai dar. E eu acho que vai dar. E eu acho que vai dar. Gente, podia ser eternamente desse jeito. É que eles fazem isso todo dia. Eles sacam o cabelo e aí fica assim. Então, gente. Não tenho furo na orelha. Então, a gente comprou um brinquinho de pressão. E a gente vai colocar para ficar bem... Bem idol, né, gente? Bem idolzinho. Agora a gente vai passar um lip tint, que eles passam também. Esse tá bem vermelhinho. Tem que espalhar bem. Bala. Mistura bem. Só a Itibafônica te dá isso e isso. E te entrega... Um idol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, até o próximo vídeo. Se inscrevam aqui no canal, porque aí todo vídeo que eu postar, vocês vão estar por dentro. E aí, quem sabe eu não faço uma outra transformação dessa. Ativem o sininho. Ativem o sininho. Ó, já tá sabendo, YouTube. Ativem o sininho pra poder receber a notificação de quando tiver vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.